E aí galera, este é o vídeo 5 motivos para não comprar o Jeep Compass. Se você ainda não viu o vídeo dos 5 motivos para comprar o Jeep Compass, ele vai estar na descrição e nos cards. Eu sou o Ian e esse é o Garage 2.0. Consumo Realmente uma das piores partes do Compass com motorização flex é o consumo. Com médias de 5,5 km por litro em cidade e 7,2 em estrada com álcool e 8 km por litro em cidade e 10 em estrada com gasolina, o modelo chega a fazer médias parecidas a do Chevrolet Equinox que tem quase 100 cavalos a mais. Opcionais O Compass é um modelo que se vangloria por ser tecnológico e completo, o que é verdade. Mas o que mais o destacaria dos seus concorrentes são opcional. Piloto automático adaptativo, alerta de colisão e até teto solar elétrico, por exemplo, são opcionais. E equipando o modelo com tais acessórios, lá se vai por água abaixo o preço que, entre aspas, é inferior ao de seus concorrentes. Recalls A Jeep é uma marca bastante conhecida por seus inúmeros recalls em praticamente todos os seus modelos vendidos por aqui. E com o Compass, não é diferente. Desde seu lançamento por aqui em 2012, o modelo teve 5 recalls e a nova geração, em menos de um ano de vendas, teve 2. Não sei se isso preocupa vocês, mas é uma realidade. Preço Quando se fala em preço, o Compass é bem controverso. O modelo tem sim um bom custo-benefício em suas versões de entrada e intermediárias. Mas quando você compara o Compass 2.0 Flex Sport, que tem preço na casa dos R$ 110 mil, com o Compass Limited 2.0 Turbo Diesel com todos os opcionais, o preço do SUV chega a quase R$ 195 mil. A diferença é gritante e absurda. E será que vale a pena, já que o modelo começa a entrar e até ultrapassar o preço de um Volvo XC40, por exemplo? Motorização Sem críticas para o propulsor Turbo Diesel, mas o Flex... No mercado onde encontramos Volkswagen Tiguan com dois propulsores Turbo, Peugeot 3008, Chevrolet e Equinox também Turbo, SUVs esses que entregam não só um desempenho bem melhor que o do americano brasileirado Compass, mas também um consumo igual, no caso do Equinox, ou bem superior no caso do Tiguan e 3008. Realmente, por ser líder da categoria, o Compass merecia ostentar não só o melhor Turbo Diesel, mas também o melhor Turbo Flex. Mas e aí galera, o que vocês acharam dos 5 motivos para não comprar o Jeep Compass? Antes de você tirar conclusões precipitadas, assista o vídeo dos 5 motivos para comprar o Jeep Compass, que vai estar aí nos cards e na descrição. Não se esqueçam de se inscreverem aqui no canal e curtir o vídeo. Eu vou ficando por aqui e valeu!